E a palavra de Deus para a sua vida está no ar, o programa Cristo é a Resposta. Patrocinadores, Paulinho Automóveis, Rua Conselheiro Brusque, 448, Centro, Canguçu, Telefone 99164-4202, Barbearia Fígaro, Rua Julho de Castilhos, 1227, Centro, Próximo ao Banco do Brasil, Canguçu, Telefones 98478-6024 e 99922-8613. Ferragem tem de tudo, material elétrico, hidráulico e ferragens, Rua Fernando Ferrari 1001, Telefones e WhatsApp 98422-2449 e 98412-7458. Procar, mecânica e autopeças, Avenida 20 de Setembro, 409, telefone 3252-4173 e WhatsApp 98414-0116. Ideal Crédito, em Canguçu, na Rua Firmina Moreira, 464 e Piratini, Avenida Maurício Cardoso, 421. Crédito rápido, fácil e sem burocracia. Telefone, DDD 5399113-4640. Crédito consignado, crédito para aposentados e pensionistas do INSS. Financiamento e refinanciamento de veículos. Fica frio, climatização e engenharia. Rua Adriano Brocmo Mota, 324 Vila Fonseca, Canguçu. Telefone 3252-3132 e WhatsApp 98456-0102. Ilson Estofamentos, Rua Dercídio Quevedo, número 33A, ao lado do Posto Charrua da Avenida. Telefone, DDD 5398406-3537. Decor Gesso, tudo em construção a seco. Rua General Osório, 368. Centro, telefone, DDD 5399904-2602. Decor Gesso, tudo para sua construção a seco. Venha conhecer nossa loja. Conja a luz na fé, já posso contemplar. A vitória é rápido crescendo, como chuva neste lugar. Música Cristo é a resposta pra você Ele dá a vida, a força pra viver Cristo é a resposta pra você Ele te ama tanto, faz teu mundo Cristo é a resposta pra você Cristo é a resposta pra você Ele te ama tanto, faz teu mundo Cristo é a resposta pra você Faça o mundo Renascer 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 Vem a paz do Senhor A paz do Senhor pra todos nossos irmãos Amigos Que Deus venha abençoar grandemente a vossa vida Nesta tarde Eu tenho que dizer pra você nesta tarde Que Deus tenha uma palavra especial pro teu coração Então fique ligado conosco Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado Neste dia Graças a Deus também está conosco Irmão Miqueias Deus abençoe Deus abençoe Paz do Senhor Amigos Graças a Deus Nós vamos estar nesse momento Pedindo pro irmão Jonas Vai estar orando Pra dar abertura Nesta programação Logo após O irmão Miqueias Vai estar lendo Uma palavra introdutória Senhor nosso Deus Nosso Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Agradecemos por esse dia Também agradecemos por essa programação Pai E por cada ouvinte Que está nos ouvindo Neste dia Senhor Que o Senhor venha dirigir Esta programação Pai Abençoe o irmão José Na direção deste trabalho Nesta tarde Senhor A cada um de nós Senhor Que abençoe também Aqueles ouvintes Aqueles que estão ouvindo A tua palavra Neste dia Que venha ser tocado De uma forma toda especial Pai Que o milagre do Senhor Venha acontecer na vida de cada um Em nome do Senhor Amém Graças a Deus O irmão Miqueias Então eu gostaria de ver O meu salmo 121 E me diz assim Eu levantarei os meus olhos Para o monte E o que me vem E o que me procurou E o que me procurou E o Senhor Que fez os céus E a terra Amém Graças a Deus Então por essa palavra Também quero saudar Nesta tarde Nosso pastor Pastor João Pastor presidente Pastor João Carlos Sousa Nunes Também a sua família A irmã Vera Que Deus abençoe A cada um No nome do Senhor Jesus Também queremos Dizer para nossos irmãos Se quiser ligar para cá Para pedir oração Para parabenizar alguém Que esteve de aniversário Nós temos o telefone da rádio Também tem o meu telefone WhatsApp Que é 984-68-3554 Se você quiser ligar Pedir oração Você fica à vontade Que nós estamos aqui Para ouvir o que você tem Para falar também Então que Deus abençoe A cada um dos nossos irmãos Também está na escuta A programação O meu pai O irmão Silvio Aires Também a irmã Elza Deus abençoe Podresamente Em nome do Senhor Jesus Também a minha esposa A irmã Priscila Também a Talita Também está junto Com o Rodrigo Elete Também a irmã Eliane Também o irmão Eli Ramos A irmã Ruth Também o Rubens Deus abençoe A vida de cada um Dos nossos irmãos ali Também a Esther Que Deus possa abençoar No nome do Senhor Jesus Também tem bastante Pessoas já ligadas Na programação Que Deus possa abençoar Também este mês Teve bastante Pessoas de aniversário E nós vamos estar Também parabenizando A todos os nossos irmãos Que estão de aniversário No nome do Senhor Jesus Também a nossa irmã Marlene A irmã Idê Marlene Também o pastor Aquino Estão na escuta Da programação Também queremos desejar Os parabéns Para o nosso pastor Aquino Também a irmã Idê Que são o Rorô Juntamente ali O irmão Jabes O irmão Marquete Queremos parabenizar eles Pelo nascimento da Éden A filhinha deles Que nasceu Agora em janeiro Que Deus abençoe No nome do Senhor Jesus Também o irmão Cleito Também Irmão Valdir Machado Estão tudo felizes Com a chegada Do seu filhinho Felipe Que Deus possa abençoar Então no nome do Senhor Jesus Vamos estar rodando Um louvor agora Em continuação Depois logo após Vamos estar falando No nome dos aniversariantes Então vamos estar Ouvindo um louvor agora Em nome de Jesus Eu sei que não há nenhuma provação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar Só tua presença Só tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime Não desanime Filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há Nenhuma provação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar Espírito Santo vem me renovar Só tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime Não desanime Eu vim te consolar Eu vou te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar O por isso vale a pena acreditar Vai vim te dar Vai vim Foi vim te Vijay E eu vou te paddle Penso T interviewing E eu vou te 듣ivo Olha o que o Espírito Santo de Deus diz Você nem via se alegrar E também o irmão Romeu e a Elisane Paz, irmãos, Deus seja com todos Marilei Borges, também está na escuta Zayda Cruz São esses, por enquanto Graças a Deus, também está na escuta O irmão Celanir, o que eles têm nos ligado Deus abençoe o irmão Celanir Pai o nosso abraço Deus abençoe a sua vida Também a sua família O irmão Celanir, que está na escuta Também está conosco Nosso pastor Josias Que é a nossa igreja com a irmã Deus abençoe aí, pastor Josias Você e toda a sua família Em nome do Senhor Jesus Também queremos mandar Tem bastante gente de aniversário hoje Então vamos estar lendo o nome deles De todos que estiveram de aniversário Nesse mês agora Tem bastante gente de aniversário Então vamos mandar um louvor Para todos os nossos irmãos que estiveram de aniversário E também que estão de aniversário Esteve de aniversário A minha sobrinha Eliane Baldez Que Deus abençoe a sua vida No nome do Senhor Jesus Pai o nosso carinho Nosso abraço Para todos os nossos aniversariantes Também a irmã Denise Que Deus abençoe Também estão sempre na escuta da programação A irmã Denise Também o irmão Joel O Nicolas Que Deus possa abençoar Também a minha cunhada Amadaite Esteve de aniversário Que Deus abençoe a sua vida No nome do Senhor Jesus Também o irmão Fanuel Lá da cidade de Pelotas Meu primo Que esteve de aniversário também Que Deus abençoe a sua vida Em nome do Senhor Jesus Também Nosso amigo Francisco Salles Ali que esteve de aniversário também No dia de ontem Que Deus abençoe a sua vida Em nome do Senhor Jesus Também a Raíssa A filha do nosso irmão Maninho Que Deus abençoe a sua vida Todos esteve de aniversário Vamos estar tocando um louvor Para todos os nossos irmãos Que estão de aniversário Também está na escuta da programação A irmã Silvia, o Baldez O irmão Heleno Também o Isaías Que Deus possa abençoar a sua vida Todos os nossos irmãos Que estão na escuta da programação Vamos estar ouvindo então Um louvor para todos os nossos aniversariantes No dia de hoje Para o seu eleio espiritual Um louvor para todos os nossos irmãos Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Me espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Graças a Deus Graças a Deus tem bastante gente Ligada na programação Nossos irmãos e amigos Que Deus abençoe Também está na escuta da programação O nosso irmão Eduardo Matias A sua esposa A irmã Vilma Que Deus abençoe Então sempre ligado na programação Que Deus possa abençoar No nome do Senhor Jesus Também está ligado Na programação Então sempre ligadinho O irmão Eduardo A irmã Fátima Também está na escuta da programação A irmã Leonilda Também está na escuta da programação E também a avó Ozone Que Deus possa abençoar Nossos irmãos Estão todos na escuta da programação Também o irmão Antônio Carlos A irmã Lucimara Também estão ligados na programação Também Tem mais alguém aí O irmão Miqueias O irmão Cláudio Taylor Está na escuta Também José Cieferte E de Marlene A paz do Senhor Irmãos Deus abençoe a programação Também a minha filhinha Talita Tem mandado mensagem Que Deus abençoe Em nome de Jesus Ela mandou Também o Bernardo Esteve de aniversário Da Paola Que Deus possa abençoar Em nome de Senhor Jesus Também vai o nosso abraço O irmão Jonas Matias Também a irmã Dani Também a Cauane Também a Joane Também para o seu pai Que esteve de aniversário Nessa semana passada O irmão Altair Que Deus abençoe a sua vida Em nome de Senhor Jesus Também está na escuta da programação O pai do irmão Mauro O irmão Que Deus abençoe a sua vida Também o irmão Mauro Irmã Jeruso Que Deus possa abençoar Em nome do Senhor Irmão Genésia Irmã Terezinha Que Deus possa abençoar a sua vida Em nome do Senhor Jesus Também está na escuta Bastantes irmãos aqui Ligados na programação Que Deus possa abençoar Irmão Jonas Irmão Adair Também está na escuta da programação Também a irmã Leny Também o Fernando Ali na Florida Que Deus possa abençoar a sua vida Também o nosso irmão Luizinho Ali na Trapeira Deus possa abençoar O irmão Luizinho A sua família Então sempre ligado na programação Então vai nosso abraço Irmão Luizinho No nome do Senhor Jesus Também temos culto Ali na Ali no Posto Branco Irmão Jona Evangelismo Isso Então temos um grande culto Ali com o evangelista Irmão Moisés E a sua equipe Estão ali Num grande culto De evangelismo Vai ser feito No ar livre Na Irmã Aurinha No Posto Branco Então são todos Nossos amigos Vizinhos ali Daquela redondeza São nosso convidado especial Para estar nesse grande culto Hoje à tarde Ali na No Posto Branco Que Deus possa abençoar a sua vida Também temos um grande culto Hoje à noite Culto da família Ali na nossa igreja sede Na rua Fernando Osório 1475 Na igreja Assembleia de Deus Temos um grande culto Não sei se o irmão João Quer mandar um abraço Para nossos ouvintes Irmãos Também está na audiência Também minha esposa Uma gerusa Ali na minha residência Assistindo a programação Eu quero ser um louvor Para ela agora O próximo louvor Oferecendo para ela Também está na audiência Também a nossa irmã Também Débora Ferreira Também Justamente com ela Com seu pai Ali com o nosso irmão Estão na audiência Ali dessa programação Também Eu quero mandar um abraço Também irmão Oséias Para o irmão Paulinho Também Que muitos anos Ele congregou conosco Na cidade de Canguçu Agora ele mora em Pelotas Ali juntamente Com a irmã Vandeleia E todos os domingos Está sempre na audiência Da programação E sempre manda um abraço Aqui para nós Então que Deus Venha abençoar o irmão Paulinho A sua família Ele congrega Ali na Assembleia de Deus Norte E ali serve ao Senhor Um grande abraço Para o nosso irmão Graças a Deus Então Vai nosso abraço Para todos os nossos irmãos Então vamos ouvir O próximo louvor Para os nossos aniversariantes Também irmão João Você tem oferecido Para a sua esposa Louvor Para o seu livro espiritual Vamos estar ouvindo Então mais esse louvor Logo após Estaremos dando Continuar na programação Me deixa o meu céu Uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Um mês meu céu Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa É fraca Estrutura É pouca Para você morar Mas pode mexer na estrutura Ambrir o ambiente Com certos defeitos Para você ficar Espírito Santo Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo Começa essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo o que é velho Clareia a casa Clareia a casa Preenche as vacunas E fazendo morar Trabalha a casa Trabalha a casa Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida E faça a morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Podem quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente Com certos defeitos pra você ficar Ai, 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 ai Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Ai, 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 ai E faça morada Graças a Deus, então, por mais esse louvor aí Irmão José, está lendo o anúncio da... Também nós queremos fazer os anúncios da obra do Senhor Que nesta tarde nós teremos um grande culto, estão ali no Posto Branco, um culto de evangelismo ali Estará ali o irmão Moisés com a sua equipe de trabalho ali, levando a palavra do Senhor, louvando a Deus ali Então, os irmãos da região ali, amigos, simpatizantes do evangelho Se reúnam ali na casa do meu Betinho, ali da minha aurinha É um grande culto abençoado ali Também nós teremos, pela parte da manhã também teve um grande culto também Na congregação da Corte do Fogo ali Às nove e meia, aconteceu um culto, né, de louvor, adoração ao nome do Senhor pela parte da manhã Então, todos os domingos, pela parte da manhã, nós temos ali, sempre, né, às nove e meia da manhã Um grande culto ali, como o presbítero Joel, né, os irmãos ali estão sempre reunidos ali Para louvar o nome do Senhor Também, na trapeira, também, hoje à tarde, também um grande culto, às 14h30min, com o Luizinho ali, com o pastor Jason Também, no Arroio das Pedras ali, assentamento Renascer, com a congregação, às 14h30min, um grande culto ali Também, ali, também, na Santa Clara, também, na residência da irmã Neiva, também Santa Ceia, às 14h30min, também, um grande culto ali também E também, no próximo sábado, será o quarto sábado do mês, né Nós teremos ali, no Rincão dos Maias, na congregação, às 20h, ali Um grande culto ali, também, na Glória, também, residência da irmã Josias Borges, também, um grande culto ali Também, assentamento Renascer, também, no próximo sábado, também, Santa Ceia, às 14h30min, também, ali Um grande culto ali, também, naquela localidade ali Graças a Deus, então, tem mais alguém na programação, irmão? Também, a nossa irmã, Gilce Moraes da Rocha, está mandando um abraço para sua mãezinha ali, a Dalva Rocha Também, Débora Ferreira, está na escuta da programação Manuela Ediarte, Anilda Ramson, também, está na escuta Também, a Neuza Alves Casarim, pede oração por Loiva Pereira E, também, o Mário Braga, da Favila, que está na escuta Graças a Deus, também, depois, vamos estar orando também pelo meu primo, Eliezer, lá de Santa Catarina Sofreu um acidente, né? Caiu de um andaime lá Mas, graças a Deus, já saiu de perigo, mas, né? Teve muito mal ali O Eliezer, então, que Deus, vamos orar depois para o nosso irmão aí Que Deus possa dar uma vitória completa ao nosso irmão aí Que tem sofrido esse acidente Então, Deus abençoe aí, no nome do Senhor Jesus Também tem mais pessoas Culto na Cochila do Fogo Às nove horas, também tem culto, né? Na Cochila do Fogo A partir das nove horas Deus abençoe o irmão Joel, tendo nos avisado aqui Um grande culto, então Aí, na Cochila do Fogo Deus possa abençoar nossos irmãos No nome do Senhor Jesus Vamos estar ouvindo, nesse momento, então, a palavra para o nosso Irmão Jonas Vai estar trazendo a palavra do Senhor E, depois, logo após, vamos estar dando continuidade na programação aí No nome do Senhor Jesus Você fique ligadinho aí Aquilo que Deus tem para falar com você Que Deus possa falar na tarde de hoje Você, talvez, que está com algum problema De saúde, talvez depressão Mas, Deus, tenha uma palavra para o seu coração Então, vamos ouvir o nosso irmão Jonas Está com oportunidade para pregar a palavra do Senhor Quero, nessa tarde, repartir uma porção da palavra do Senhor Lançar sobre o teu coração uma semente A palavra do Senhor é considerada como uma semente, né? Que cai na terra, né? Cai na terra do coração E, se você abrir o teu coração nesta tarde Eu tenho certeza que Deus vai produzir uma grande coleta Na tua vida, né? Na tua história Então, nessa noite, nessa tarde Eu convido você a abrir o teu coração Para receber a palavra do Senhor Quero ler com você um texto da palavra do Senhor Um texto bastante conhecido, né? De todos os leitores da palavra do Senhor Mas é a palavra do Senhor E a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia Se torna nova em nossas vidas, né? Ela fala conosco de diversas formas Eu quero ler com você, no livro de Atos dos Apóstolos Capítulo de número 3 Eu quero ler apenas o versículo 4 e 5 Diz assim E eles olharam firmemente para ele E Pedro disse Olha para nós E o homem olhou para eles Esperando receber alguma coisa Então Pedro disse Não tenho nenhum dinheiro Mas o que eu tenho, eu lhes dou Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Levanta-te e ante Aleluia Essa é uma palavra, como eu falei, bastante conhecida Que traz a história de um certo homem Que nasceu coxo desde o seu nascimento Ele nunca experimentou a condição de poder andar De poder se movimentar E naquela época ali As pessoas que tinham deficiência física Elas tinham uma grande dificuldade Para poder sobreviver Elas precisavam depender dos outras pessoas Para se locomover Para se mover Para mudar de lugar para o outro Eles precisavam de pessoas para ajudar O que me chama a atenção nesse texto aqui O primeiro ponto que eu quero trazer nessa tarde É que esse homem Ele nasce já com um bloqueio na sua vida Então esse é o motivo principal A razão da sua medicância De viver mendigando naquela porta ali O primeiro ponto interessante é esse Então, por causa do seu problema Do seu bloqueio que ele tinha na sua vida A única coisa que ele conhecia Era a porta do templo Ele não conhecia o templo Por causa desse bloqueio Por causa das suas limitações Que o seu problema lhe trazia A louvar o nome do Senhor Outra coisa que me chama a atenção Também nesse texto É que Ele estava na porta do templo E o templo é conhecido como casa de oração E esse homem Ele nem uma vez é mencionado no texto Que ele tenha pedido oração Ele estava na porta Mas ele não pedia oração Não pedia uma ajuda Para aqueles homens Que orassem por ele Então ele estava conformado Com a sua situação Já A situação dele já Parecia que ele não via mais Uma saída Mais para os seus problemas Então Aqui nós podemos ver O grau Das suas motivações Ele estava no lugar certo Mas as suas motivações Eram erradas Ele olhava para as suas necessidades Em vez de olhar Aleluia Para uma saída Para a sua vida E nessa tarde Quem sabe tem pessoas Que estão nos ouvindo Aqui nessa programação De rádio Nesse dia Que olham só para o problema Mas não estão olhando Para a saída Para a solução Dos seus problemas E aqui esse homem Ele é um homem Que representa uma geração Que nós estamos Diante de nossos olhos Que olham para os seus problemas Olham só para as suas necessidades Mas não olham A frente Eles não olham Para o seu futuro E eu tenho certeza Que o futuro Que Deus tem para a tua vida Ele é muito maior Daquilo que você está vivendo Nesse dia O que está impedindo De você enxergar De você se preparar Para o seu futuro É as suas limitações É os seus bloqueios Que te impedem De chegar diante Da presença do Senhor Que te levam Só até a porta E você não consegue Entrar no tempo Você não consegue Tomar decisões Você não consegue Se movimentar sozinho Esse homem aqui Ele dependia De pessoas Que o carregavam Ele dependia De pessoas Que administravam A sua vida E essas pessoas Que estavam Ao seu derredor Eram pessoas Que produziam nele Uma limitação Levavam ele A cada dia mais A se aprofundar Mais na medicância De viver de mendigo De pedinte Aleluia Esse tipo de relacionamento Impedia ele De entrar no templo E Deus não quer Que você fique na porta Deus quer que você Entre no templo Há uma diferença De você ficar na porta E de você entrar No templo Se você seguir A leitura desse texto Você vai ver A diferença De quem fica na porta E quem entra no templo Louvado seja o nome Do Senhor E uma coisa Que me chama a atenção Um ponto Interessante desse texto É que nós precisamos Cuidar muito De nossos relacionamentos Com quem nos relacionamos Porque isso vai Influenciar A nossa vida Vai influenciar A nossa visão Vai influenciar A nossa forma De pensar A nossa forma De se mover Louvado seja o nome Do Senhor E esses homens Que estavam ao seu derredor Eles se alimentavam Também Daquela situação Que aquele homem Estava enfrentando E quantas pessoas Que estão ao seu derredor Elas se alimentam Também Da sua situação Dessa enfermidade Que está sobre a tua vida Sobre esse problema emocional Tem pessoas Que se alimentam também Da sua miséria Louvado seja o nome Do Senhor E nesta tarde Deus me trouxe aqui Para dizer para você Olhe para quem está Ao seu derredor Quem está andando Com você Quem sabe Há pessoas Que estão te carregando E essas pessoas A princípio São pessoas boas Mas estão te limitando Para que você Possa entrar no templo Viver algo novo O que me chama Nesse texto Há duas palavras Interessantes Nesse texto Que me chama a atenção Que são o cérebro Dessa mensagem Nessa tarde Necessidade Verso propósito Esse homem Estava vivendo De necessidade E o que Deus Tem para nós É nós vivemos De propósito Vivemos de algo Coisas maiores Que Deus tem Para cada um de nós Louvado seja o nome Do Senhor Essa situação Levava esse homem Então a estar preso Estar amarrado Louvado seja o nome Do Senhor Muitos estão Explorando Estão vivendo Das suas limitações Tem pessoas Que estão Se alimentando Da sua medicância E Deus Nessa tarde Quer te tirar Dessa situação Deus quer te levantar Nessa tarde Mas eu tenho uma coisa Para dizer para você Que está me ouvindo Você quem sabe Está na porta do templo Você não consegue Se movimentar Você está preso Ao medicamento Você está preso A uma dependência emocional Preso A situações Da tua vida Que te limitam Nessa tarde Eu quero te dizer Que Pedro e João Estão chegando Para trazer O socorro Para você Nessa tarde O que Pedro e João Representam? Pedro e João Representam Uma mensagem Para nós Representa para nós Uma imagem Algo que nos chama A atenção Aleluia A medicância Era uma imagem Era uma situação Que levava aquele homem A limitação Mas quando Pedro e João Chegam diante dele Algo novo chega A liberdade Chega sobre ele Louvado no nome do Senhor Me chama a atenção Que é a primeira vez No texto A primeira vez De anos e anos Que esse homem Está diante Daquela porta Ele chega E clama Em favor daqueles homens Ele pede Uma esmola Ele pede Algo para eles Louvado no nome do Senhor E você muitas vezes Tem pedido Coisas para pessoas E nessa tarde Eu quero dizer para você Você precisa pedir Algo é para Deus Nessa tarde Você precisa Fazer uma oração Você precisa Fazer um clamor Na tua alma Em direção A pessoa certa Em direção Ao lugar certo Louvado seja O nome do Senhor Nós precisamos Olhar para cima Aquele homem Ele olhava só para baixo Ele olhava Para a sua limitação Para as suas pernas Que estavam travadas Louvado no nome do Senhor E quantas pessoas E quantas pessoas Estão olhando Olhando para o problema Eles estão olhando Para a sua enfermidade Para a sua necessidade E deixam de olhar Para cima Louvado no nome do Senhor Quando você olha Para baixo Você está limitado Mas quando você Olha para cima Você vê A ilimitação Você vê O sobrenatural Você vê Deus Que tem a capacidade De mudar A tua história Louvado seja O nome do Senhor Nós precisamos Tirar os nossos olhos Daqui da terra E colocar os nossos olhos No Senhor No momento Aleluia Que ele Ele fala aquelas palavras Ele pede Prata e ouro Ele pede dinheiro A Bíblia Vai nos dizer Que Pedro e João Olham para ele Louvado no nome do Senhor E mandam que ele Olhe para eles Louvado no nome do Senhor Não era para A pessoa deles Pessoa física deles Não era para a pessoa de João Para a pessoa de Pedro Não Não É muito mais do que isso Estava representando Era para olhar Para quem eles serviam Para que mensagem Que eles estavam transmitindo Para quem Era o Senhor Da vida deles Louvado no nome do Senhor O Senhor Da vida desse homem Era o dinheiro Era a situação Limitada Louvado no nome do Senhor Mas quando eles Tiram os olhos Daquela situação Eles olham para Pedro Eles olham para João Eles olham Ele olha para Uma nova condição Aleluia Ele olha para os céus Que estavam se abrindo Sobre ele Naquele dia Louvado seja o nome do Senhor E a Bíblia diz Aleluia No momento Aleluia Que o homem Para de olhar para baixo E olha em direção Para cima Louvado no nome do Senhor Ele recebe Uma palavra Da parte De Deus Usando os lábios De Pedro E de João Louvado no nome do Senhor Nesta tarde Deus está dizendo Para você Tire os teus olhos Da situação Que você está Vivendo Tire essa visão Limitada E comece a olhar Para cima Pois tem uma palavra De Deus Para ti Nesta tarde Deus tem Aleluia Um remédio Para você Nesta tarde Quando você Tirar os olhos Do teu problema E colocar os teus olhos No Senhor O Senhor Vai liberar Uma palavra Sobre a tua vida O que está Limitando você É uma atitude tua É mudar O teu comportamento O problema Daquele homem Não estava nos pés O problema Daquele homem Estava na sua mente Na sua forma De pensar Ele tinha uma mente De mendigo Ele tinha uma mente De necessidade Aleluia E Deus não quer Que você tenha Viva por mendicância Mendigando O carinho Das pessoas Mendicando A atenção Das pessoas Deus quer Que você tenha Uma viva De plenitude Que você Viva de cabeça Erguida E nessa tarde O Senhor Me colocou Nesse lugar Para dizer Levante a tua cabeça Levante os teus olhos Louvar no nome do Senhor Aleluia Você quem sabe Está no lugar certo Mas está travado Quem sabe Está dentro de uma igreja Mas a tua vida Não anda para frente É que a tua mente Precisa ser renovada Nessa tarde A tua mente Precisa ser transformada Pelo poder Da palavra do Senhor O que você precisa Nessa tarde É abrir A tua mente Para receber De Deus Uma palavra Vinda do coração De Deus Louvar no nome do Senhor E aqueles homens Dizem Nós não temos Nem prata Nem ouro Nós não temos Dinheiro Mas no nome do Senhor Levanta-te E anda Louvado No nome do Senhor Deus está dizendo Para você Para pessoas Nesta tarde Que você precisa Se levantar E andar Chega de ficar Na porta Deus não Te chamou Para ficar na porta Ficar limitado Ficar só vendo Os outros Ser abençoados Só vendo Os outros Ser uma família Próxima Uma família Abençoada Não Deus tem Muito mais Do que a porta Para você Deus quer que você Saia da porta Ele estava No lugar certo Mas com as motivações Erradas Tem pessoas Que estão no lugar certo Mas as motivações Do teu coração Tem impedido eles De viver A plenitude De Deus Na sua vida Louvado seja O nome do Senhor Eu te pergunto Nesta noite Você vive Por necessidade Ou você vive Por propósito Há uma diferença No texto bíblico A Bíblia diz Que quando Pedro e João Liberam uma palavra O homem Toma uma atitude Na sua vida Tudo depende De uma palavra Tudo depende Aleluia De uma atitude Quando ele ouve A palavra E se levanta Aleluia A Bíblia diz Louvado Esse homem Dá um salto Aleluia Agora a porta Não é mais Uma limitação Na sua vida A porta Não é mais O impossível Na sua vida Agora ele pula Ele dá um salto E começa a correr Ele entra Dentro do templo Louvado Algo que seria Impossível Que ele A sua mente Nunca imaginou Ele dentro do templo Porque a sua enfermidade Impedia ele de entrar Naquele tempo Um aleijado Ele não podia Entrar no templo Para adorar ao Senhor Mas quando ele Recebe uma palavra Do Senhor Toma uma atitude Na sua vida E se levanta Nada pode impedir A chegada dele Naquele lugar Os homens não puderam Impedir ele Porque ele saltou Ele começou a correr Em direção ao templo Algo que O coração dele Quem sabe Lá no profundo Desejava E as limitações Impediu ele De sonhar De buscar Novos alvos Agora Ele toma uma aptitude E começa a correr A Bíblia diz Que ele saltava No templo E adorava O nome do Senhor E as pessoas Que estavam Ao derredor dele Começaram Ver aquela atitude Daquele homem Ver o comportamento Novo daquele homem Começaram a chamar A atenção Porque aquele homem Era aleijado Aquele homem Era um homem triste Angustiado Dependia de outros Mas agora Ele era um homem Independente Era um homem livre Louvado Em nome do Senhor Quantas pessoas Que estão ao teu Derredor Elas olham pra você Sentem pena de você Sente Aleluia Tristeza De ver você Nessa situação Que você está vivendo Mas nessa tarde Eu te digo Se você tomar uma atitude E se levantar Em nome do Senhor Eu tenho certeza Que pessoas Que estão a sua volta Serão influenciadas Serão tocadas Pelo testemunho Que Deus tem Preparado pra você A bênção que tem Na tua vida Vai alcançar A tua família Vai alcançar Aqueles que estão Ao teu derredor Louvado Seja o nome do Senhor Porque a bênção Não é só pra ti A bênção Alcança a tua família Alcança aqueles Que estão ao teu Derredor Louvado O nome do Senhor A bênção Não era só pra esse homem Aleluia A situação Que esse homem Estava enfrentando Estava impedindo Outras pessoas Também De se receber De Deus Também A sua bênção Louvado Seja o nome do Senhor Aleluia Eu falo com pessoas Nesta tarde Que tem vivido A sua vida Por necessidade E nesta tarde Eu digo pra você Não viva por necessidade Não viva por Viver da dependência Emocional De pessoas Dependendo Ser mendigo Aleluia De buscar Aleluia Em outras pessoas Aquilo que te falta Aleluia Olhe pra dentro De você Nesta tarde Olhe pra o que o Senhor Tem preparado Pra você Aleluia Lembre da palavra Que você já ouviu Tem pessoas Que receberam Palavras do Senhor Receberam Que sabe Um foleto Na esquina Sinaleira Ali Que sabe Você ouviu Um hino Aleluia Tem algo dentro De você Nesta tarde Pra explodir Pra ser despertado Nesta tarde Eu tenho certeza Aleluia João e Pedro Eles chegaram Nesta tarde Pra tirar você Desta situação A palavra do Senhor Pedro e João Representam o Evangelho Representam A imagem De Cristo Louvado No nome do Senhor Daquele que pagou Preço Na cruz do Calvário Pra trazer liberdade Ao ser humano Louvado No nome do Senhor Esse homem Era um homem Bloqueado Desde o seu nascimento E quantas pessoas Estão nos ouvindo Nesta tarde Pessoas que nasceram Já com bloqueios Nasceram em ambientes Tóxicos Nasceram em ambientes Pesados Louvado no Senhor Há bloqueios Emocionais Você não consegue Você não consegue se relacionar Com a tua esposa Com o teu marido Louvado Nenhum marido Consegue se relacionar Com a sua esposa Com seus filhos Não consegue se relacionar Com seus colegas De trabalho Tem bloqueios Que precisam ser quebrados Nesta tarde E o Senhor E o Senhor O Senhor me trouxe Nesta tarde Pra dizer Que Ele quer desbloquear Você Aleluia Saia Desses pensamentos Negativos O Senhor Renova Tua mente Nesta tarde Deus tem pensamentos Eternos Pensamentos De paz E não de guerra Sobre você Deus quer colocar No teu coração Pensamentos Você é filho Você é herdeiro Você não nasceu Pra sofrer Você nasceu Pra ser feliz Pra viver A plenitude De Deus Louvado No nome do Senhor E eu tenho certeza Tem pessoas Que estão me ouvindo São pessoas inconformadas Com a situação Que elas estão vivendo E você Nesta tarde Tome uma posição Aleluia Se motive Nesta tarde Através da palavra Do poder Do evangelho Aleluia Dessa semente Que está sendo lançada Sobre o teu coração E essa semente Vai desbloquear A tua história Vai desbloquear O teu futuro Você não vê futuro Na tua vida Há bloqueios Que estão impedindo Você de prosperar Nesta tarde E nessa tarde Deus está desbloqueando Está limpando A tua mente Nesta tarde Pelo poder Da palavra Que é viva E eficaz Louvado Seja o nome Do Senhor Eu quero Eu quero nesse momento Orar por você Eu quero deixar Essa palavra Para o teu coração Nesta tarde Eu quero que você Que está na frente De rádio Dessa live Quem sabe você vive Essa situação Desse homem Você se colocou Na situação Que esse homem Está vivendo É a tua situação É a tua história Esse homem Representa você E eu quero Nesta tarde Que você feche Os seus olhos Eu quero que você Não olhe para mim Para minhas limitações Mas você olhe Para a palavra Para aquilo que eu represento Eu represento o evangelho Eu represento o Cristo Nesta tarde Para você Feche os teus olhos Nesse momento Nós vamos orar Eu quero abençoar A tua vida Em nome do Senhor Eu quero declarar Palavras de vida Sobre você Eu quero abençoar A tua casa Abençoar A tua família Abençoar Os teus negócios Nesse dia Eu vim nesta tarde Para te abençoar Nesta tarde Para declarar Jesus Sobre a tua história Nesse dia Feche os teus olhos Você que precisa De oração Precisa de uma palavra Nesta tarde Precisa De um socorro De Deus Deus está aqui Para te abençoar Deus está contemplando Você nesta tarde Em nome do Senhor Pai nosso Que estás nos céus Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Eu coloco o Senhor Diante do Senhor Esse ouvinte Essa ouvinte Pai Essa pessoa Que está nos ouvindo Senhor Essas pessoas Pai Se colocaram Na condição Desse homem Vive limitadas Vive presas Angustiadas Senhor meu Pai Mas Senhor Nesse dia Pai Eu trouxe a tua palavra Eu trouxe o teu evangelho Senhor Senhor Quem sabe Tem pessoas Que estão bloqueadas Senhor Desde a sua infância Desde a sua juventude Por palavras que ouviram Por ambientes que frequentaram Por situações que enfrentaram Na sua vida Por decisões erradas Senhor Nesta tarde Através do poder Da tua palavra Através do poder Da semente Do evangelho De Cristo Pai Eu repreendo Toda palavra negativa Toda maldição Sobre a vida Dessa pessoa É quebrada Em nome do Senhor Meu Deus Que essa pessoa Agora se levante Pai Levante os seus olhos Não Senhor Para as suas dificuldades Não para as suas necessidades Mas olhe para o futuro Olhe para o Senhor Que está Com os seus olhos Estendidos Senhor Eu abençoo Essa casa Eu abençoo O futuro Dessa pessoa Pai Eu declaro Que esse futuro Será um futuro Grandioso Será um futuro Maravilhoso Pai Aleluia Estende as tuas mãos Agora Senhor Aleluia Todo demônio Todo aprecipado Potestade Todo esse espírito Que bloqueava Essa pessoa Eu te reprendo Nesta tarde Satanás Em nome do Senhor E abençoo Essa vida Essa enfermidade Meu Deus Da planta Do pé É arrancada Agora em nome Do Senhor Meu Pai Pelo poder do evangelho Pelo poder da tua palavra Senhor Eu oro Senhor Pelos casamentos Pelos relacionamentos Pai São abençoados A cidade de Canguçu É abençoada Essa geração É abençoada Pelo poder do nome Do Senhor Meu Pai Eu oro E agradeço Por tudo Em nome do Senhor Amém Graças a Deus A palavra maravilhosa Direto do coração De Deus Para nossas vidas Para cada um Dos nossos ouvintes Entre por essa porta No dia de hoje O Senhor Jesus Tem uma porta Aberta para a sua vida Então você pode Entrar por ela Que um dia Essa porta Há de se fechar Mas como o irmão Jonas pregou No dia de hoje A porta ainda está Aberta Então você pode Entrar por essa porta Que é o Senhor Jesus Tem mais alguém Na live Irmão Miqueias Graças a Deus Por essa palavra Abençoada Então Também a Maria Matoso Estava na escuta A Wesley Silveira E Madai Também o Pedrinho Ali A Ruth Silveira Marta Moreira Joacir Salvador Neusa Maria Também a Ana Porto Paz do Senhor Estou na escuta Aqui da Assembleia De Deus de Morredondo Deus abençoe vocês Graças a Deus Então vai nosso abraço Para todos os nossos irmãos Do Morredondo Da igreja Do pastor Jorge Pimentel Deus abençoe a sua vida No nome do Senhor Jesus Também o irmão Joel Tem mandado mensagem Eu não entendi direito Agora eu entendi a mensagem Na coxilha do fogo Os cultos eram As nove e meia da manhã Então agora passou Para as nove horas da manhã Então os cultos Na coxilha do fogo Um grande culto Então com nossos irmãos Ali todos os domingos Que Deus possa abençoar Nossos irmãos No nome do Senhor Jesus Também vamos estar Renovando o convite Para um grande culto Hoje à tarde Ali no Posto Branco Na casa da irmã Aurinha Ali vai ser ao ar livre Ali um evangelismo Então com o nosso irmão Evangelista Irmão Moisés Deus possa abençoar a sua vida E também um grande culto Da família hoje à noite No nosso templo sede Aqui na rua Fernando Osório 1475 Um grande culto Da família Que Deus possa abençoar Nossos irmãos Também Vamos estar ouvindo Mais um louvor Agora em continuação Depois vamos estar Orando pelos pedidos De oração Em nome do Senhor Jesus Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só para demonstrar O teu poder Também, né, meus irmãos Aproveitar aqui A oportunidade Para estar parabenizando Meu pai Roséias Ramson Que estará de aniversário Ali no dia 24 Que Deus possa abençoar A sua vida Grandemente Seja sempre esse pai Maravilhoso Que tu és aí Também a irmã Maristela Também vai estar De aniversário No mesmo dia Isso, isso Deus abençoe Maristela Ramson Na vida dela também Amém 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 Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou e quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar e te adorar eu quis sustentar Me tiver eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Também a irmã Mara Ramsons também está ligada na programação Vamos estar orando nesse momento pelos pedidos de oração A irmã que pediu oração, a irmã Miqueias A Neusa Alves pediu oração por Loiva Pereira Então vamos estar orando Senhor nosso Deus e Pai nesse momento, nesta hora Colocamos meu Deus a irmã Loiva Pereira Senhor na tua presença Pai que ela possa ser abençoada por ti Pai Meu Deus toda a enfermidade do alto da cabeça A planta do pé que possa cair por terra no nome do Senhor Jesus Também abençoa o meu primo Léo Eliezer O Pai que sofreu esse acidente O Pai guarda ele, abençoa ele Abençoa que ele possa ter uma recuperação completa Pai da tua parte, ó Deus Todo-Poderoso Também o nosso irmão Samuel Ramson Deus de poder abençoa-lhe poderosamente a sua vida Todos aqueles que estão enfermos nas câmeras de hospital Até mesmo em casa Que o Senhor venha repreender toda a enfermidade, ó Pai Do alto da cabeça a planta do pé Abençoa também os nossos ouvintes aqui da Rádio Cultura Também o nosso amigo que está aqui na programação Que Deus possa abençoar a sua vida, no nome do Senhor Jesus Abençoa todos que trabalham aqui nesta rádio Posso ser abençoado por ti, ó Pai Também todas as autoridades de nossa cidade Nosso estado, nosso país Que o Senhor possa abençoar No nome do Senhor Jesus também As criancinhas, ó Pai, de nossa cidade Nosso estado, nosso país Que o Senhor venha abençoar e guardar cada um, ó Pai A juventude também, ó Pai Dessa cidade que o Senhor possa, meu Deus Resgatar a vida, Senhor recuperar Meu Deus, esses jovens que muitas vezes estão no vício da droga Da bebida, do crack, da cocaína Que o Senhor venha libertar e transformar, ó Pai Pelo poder do teu nome, o poder da tua palavra É o nosso pedido, a nossa oração No nome do Senhor Jesus também Repreendemos todo o espírito de morte A cidade de homicídio, suicídio Ó Pai, que possa, que é por terra No nome do Senhor Jesus Abençoa cada um de nós Nos dê a tua graça, o teu poder Também a vida do irmão João Que está aqui conosco Como o Miquel, também a minha vida Abençoa cada um de nós No nome de Jesus é que eu te peço E te agradeço, em nome de Jesus Amém, Senhor Venha nos ouvir assim no próximo domingo Assim, se Deus permitir Em nome de Jesus Amém Esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta-me De pé, eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Acabamos de apresentar O programa Cristo é a resposta Com a responsabilidade Da Igreja Assembleia de Deus de Canguçu Volte a ouvir este programa No próximo domingo No próximo domingo